Nos próximos capítulos da novela Travessia, Elô descobrirá que está sendo filmada na sua própria casa. Esperta, a delegada arma um plano junto com Ione e instala câmeras por toda a sua casa, sem deixar que a Creuza e a Pilar fiquem sabendo. Enquanto isso, Pilar aproveita que está sozinha para continuar a procura do endereço do cofre. De repente, Creuza aparece e a pega no flagra. Nesse momento, a pilantra percebe que não tem mais como mentir e decide mostrar a sua verdadeira face. Creuza correrá um dos maiores perigos da sua vida e será amarrada. Creuza diz que a Dona Elô vai acabar com ela. Pilar ri e diz Coitadinha daquela delegada de meia tigela! Se ela aparece aqui, acabo com você e ela! Mas a delegada Elô vê tudo pelas câmeras e corre até a sua casa para castigar Pilar do jeito que ela merece. Elô vai mostrar quem é perigosa de verdade. Tudo poderá acontecer quando Elô estiver andando de um lado para o outro, dentro de sua casa. A delegada olha pela janela e não demora muito até notar algo estranho. Mas o que é isso? O que é aquilo no prédio da frente? Elô observa mais ainda e entra em choque com o que vê. Tem uma câmera apontada para o meu apartamento! Sem perder tempo, Elô corre até a delegacia e conversa com o Ione sobre o que descobriu. A colega da delegada também fica pasma e questiona. O que você disse, Elô? Tem alguém de olho em você? Mas como assim? Elô responde Eu vi! Tem uma câmera apontada para o meu apartamento! Eu sei lá há quanto tempo estão de olho em mim! Estão fazendo isso! Ione pergunta Você acha que pode ser o pessoal que está atrás do cofre? E se for? Você vai falar com o Estênio? Elô a interrompe e diz Não, nada disso! Vamos deixar o Estênio fora dessa! Eu preciso dar um jeito de descobrir quem é que está me vigiando! Ione pergunta E você já pensou no que vai fazer? Elô responde Já! Eu vou instalar uma câmera escondida na minha casa! Vou analisar tudo para descobrir se tem alguma movimentação estranha lá dentro! Ione conversa sobre o plano e diz Você precisa fechar as janelas antes de instalar as câmeras Para ninguém te ver! Elô fala Deixa comigo Eu vou ver tudo o que acontece na minha casa quando eu estou fora Mas ninguém pode saber dessa câmera Nem o Estênio e nem a Creuza Elô termina de conversar com Ione Volta para sua casa e faz o que falou A delegada fecha todas as janelas para não ser vista E instala algumas câmeras escondidas pela casa Momentos se passam Até que chega o dia de Pilar ajudar Creuza com mais uma faxina A delegada sai para trabalhar e as duas começam a conversar Creuza diz Pilar Eu preciso dar um pulo no mercadinho aqui do lado, visse? Mas eu não devo demorar Cínica Pilar fala Pode ir Creuza Eu vou continuando a faxina aqui Creuza diz Fique à vontade Se precisar de alguma coisa Já já eu estou de volta Creuza sai de casa E Pilar fica sozinha A falsa empregada aproveita o momento e diz É hoje que eu acho a localização desse cofre Com toda a pressa do mundo Pilar começa a abrir todos os armários e gavetas Que encontra pela frente Minutos se passam E em nenhum deles A pilantra deixa de procurar Nervosa Pilar questiona consigo mesma Onde será que está o endereço desse bendito cofre, meu pai amado? Eu tenho que achar esse negócio de um jeito ou de outro Pilar continua procurando Até que de repente Creuza aparece e a pega no flagra Eu posso saber o que significa isso? Quem te deu autorização para mexer nas coisas da Dona Elô desse jeito? Nesse momento Pilar percebe que foi pega E fala Eu estou procurando uma coisa Creuza questiona E a Dona Elô mandou você procurar alguma coisa? Pelo que eu saiba Você é paga pela faxina Pilar se aproxima de Creuza E fala É Bem que você é ignorante do jeito que eu pensei Mas nós vamos resolver isso agora Você me dá o que eu quero E eu te deixo em paz Quando escuta aquilo Creuza arregala os olhos E percebe que Pilar não é quem pensou Assustada Creuza questiona Tu não é faxineira coisa nenhuma Não é mesmo? Pilar dá risada e responde Demorou Mas você percebeu Pilar pega Creuza pelos cabelos E a empregada grita Me solta Me solta agora Pilar avisa Só vou soltar Depois que você me dar o que eu quero Fala logo Onde é que está o endereço do cofre? Creuza se desespera mais ainda E grita Eu não sei de cofre nenhum Me solta Me solta Pilar diz Eu sei muito bem que você sabe tudo sobre a delegada Eu quero que você me fale agora Onde é que está esse endereço? Creuza também a encara E avisa A Dona Elô vai descobrir E vai te pegar Ela é uma mulher muito perigosa Pilar cai na gargalhada E fala Eu sou muito mais perigosa do que ela Pode apostar Agora vem Você vai me ajudar a encontrar o endereço desse cofre De um jeito ou de outro Creuza tenta agir Mas Pilar assegura e manda Eu não quero ouvir mais nenhum pio Me ouviu? Boca fechada Ou eu acabo com você aqui mesmo Creuza continua em pânico Quando percebe que Pilar a enganou durante todo esse tempo Nervosa A falsa empregada amarra Creuza e avisa Qualquer grito que você der Eu acabo com você Fica quieta E me diga onde está a localização do cofre Creuza diz Então tu me enganou Se fingiu minha amiga só pra entrar aqui na casa da Dona Elô E achar o endereço do tal cofre Não é mesmo? Você não tem nenhuma vergonha na cara? Pilar manda Para de sentimentalismo E fala logo onde é que está o endereço do cofre Outra vez Creuza responde que não sabe E Pilar avança nela A empregada de Elô continua amarrada Enquanto Pilar revira a casa inteira Enquanto isso Na delegacia Elô conversa com Ione E manda Abre aí as imagens da câmera que eu instalei em casa Eu quero ver se está tudo certo lá agora Ione diz Pode deixar Eu estou abrindo já Elô fala A essa hora a Creuza e a Pilar devem estar fazendo faxina lá Ione abre o vídeo ao vivo da casa de Elô Arregala os olhos E entra em choque com o que vê Assustada Ela pede Corre aqui Elô Você precisa ver isso daqui Elô corre até a tela E quando vê o vídeo Também entra em choque Mas o que é isso? A Creuza está amarrada A Pilar amarrou a Creuza Ione responde Ela está procurando alguma coisa na sua casa Elô Ela está revirando tudo A ficha da delegada cai E ela diz Mas é claro Ela está procurando o endereço do cofre A Pilar se infiltrou na minha casa para conseguir o endereço do cofre Ela fingiu ser amiga da Creuza E agora amarrou ela Ione avisa Eu vou mandar uma viatura para lá Com pressa Elô diz Eu mesma vou Ah, essa Pilar não perde por esperar Ela vai aprender que mexeu com a pessoa errada Ninguém se infiltra na minha casa E amarra a Creuza desse jeito Isso não vai ficar assim Não mesmo Sem olhar para trás Elô sai correndo o mais rápido que pode Em direção a sua casa Preocupada Ione comenta Do jeito que a Elô falou Parece até que ela vai fazer alguma loucura É Hoje essa Pilar vai conhecer a verdadeira delegada Elô Enquanto isso Na casa da delegada Pilar se aproxima de Creuza Depois de tanto procurar E avisa Eu vou te dar uma última chance Se você não me falar agora Onde é que está o endereço do cofre Eu te empurro da janela De repente As duas escutam o barulho da porta se abrindo Pilar se desespera na mesma hora Olha para Creuza E diz Bico fechado Senão vai ser pior pra você Elô entra em casa Quando vê Creuza amarrada Se faz de sonsa E grita Meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? Creuza Por que você está amarrada? Mais cínica ainda Pilar mente Que bom que a senhora chegou Dona Elô Eu estava te ligando agora mesmo Uns homens invadiram a sua casa Reviraram tudo E fizeram isso com a Creuza Eu estou apavorada Elô finge acreditar na história de Pilar Pra ver até onde vai a mentira Como assim? Que homens eram esses? Pilar responde Eu não sei Mas eles amarraram nós duas Eu não sei exatamente o que eles queriam Elô a encara de cima para baixo E questiona Eles amarraram vocês duas Então por que só a Creuza está amarrada? Pilar responde Porque eu consegui me soltar E fui pegar o telefone para te chamar Nesse instante Elô fica nervosa E manda Para de mentir garota Eu sei muito bem o que aconteceu aqui Creuza encara Elô E Pilar pergunta Como assim? Dona Elô Eu não entendi muito bem Elô a interrompe E questiona Você se acha muito esperta Não acha? Achou que conseguiria usar a Creuza Para se infiltrar na minha casa E conseguir o endereço do cofre? Achou errado Eu sei da câmera Que você instalou aqui no prédio da frente Eu sei de tudo Pilar percebe que foi desmascarada E fala É Até que você é mais esperta do que a sua empregada Agora eu vou ter que acabar com vocês duas de uma vez só Elô encara Pilar Dá risada e responde Pode vir Porque eu estou pronta Pilar avança em cima de Elô E enquanto isso Em outro prédio O comparsa da falsa empregada Assiste tudo O homem entra em choque com a cena E questiona Mas o que é aquilo? O que está acontecendo lá? Com certeza a delegada descobriu a farsa da Pilar Eu sabia que isso poderia acontecer uma hora ou outra Rapidamente O homem se levanta Começa a juntar as suas coisas E fala Eu preciso me mandar daqui Antes que seja tarde demais Sem olhar pra trás O comparsa de Pilar tenta fugir Mas quando abre a porta Dá de cara com Ione Acompanhada de uma equipe policial O comparsa de Pilar tenta correr Mas não consegue O homem é preso E levado por Ione Enquanto isso Dentro da casa de Elô Pilar aponta a arma para a delegada E avisa Acabou Você não tem saída Vamos poupar um pouco de trabalho Abre o jogo Fala onde você escondeu o endereço do cofre Elô dá risada outra vez E questiona Você acha mesmo que eu vou ajudar gente como você? Jamais! Pilar ameaça atirar Creuza fica ainda mais apavorada E percebe que poderá perder a sua patroa para sempre Mas a delegada Elô consegue ser mais esperta E mais rápida do que Pilar Em menos de um segundo Elô avança em Pilar E derruba a arma da pilantra no chão Pilar treme de medo E diz Sujou! A sem-vergonha tenta sair correndo para fugir Mas Elô a segura E avisa Você não vai para lugar nenhum Sua infeliz Você mexeu com as pessoas erradas E vai pagar muito caro pelo que fez Pilar quase faz xixi nas calças de tanto medo da delegada E elevada presa Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo Clica no botão de gostei E inscreva-se no canal Para receber mais vídeos como esse E ainda tem mais novidades Para ficar sabendo É só clicar no vídeo Que está aparecendo para você Aí na tela Todo dia depois da novela Tem resumo aqui no canal E eu estou te esperando E eu estou te esperando